Conversa com o meu povo É a nossa oportunidade privilegiada de aprofundar os assuntos da nossa vida de igreja Conhecendo mais para amar mais Amar a igreja também para conhecê-la mais Porque o nosso conhecimento não é só da nossa cabeça Mas é um conhecimento que acontece com o coração Nós amamos a igreja Nós amamos a nossa vida cristã Nós gostamos de ser cristãos Há alguns dias eu fiz um apelo Em nossos programas de rádio e televisão Para que pessoas se disponham As atividades missionárias da nossa arquidiocese Temos o projeto Belém em missão Que vai se implantando pouco a pouco Nas nossas paróquias Agora são poucas as paróquias que ainda não implantaram O projeto Belém em missão E nós queremos contar com você Irmão e irmã Se porventura na sua paróquia ainda não se iniciou esse processo Para que você se disponha Nós temos uma frente de trabalho que se abriu Que é a área missionária São Paulo Apóstolo Que acompanha a BR-316 E o apelo que eu fiz Já encontrou respostas de pessoas que Telefonaram para cá E se dispõem a ajudar E começam a fazer o contato com o Padre Cleiton Que é o responsável por esta área missionária E pelas outras pessoas que com ele já trabalham Nós temos uma outra frente missionária Estamos projetando Criar a área missionária dos portos Como expressão da pastoral dos portos Ainda estamos na expectativa Da indicação que o Senhor certamente fará De um grupo de pessoas que possam assumir Junto com a pastoral social E a coordenação de pastoral A continuidade desse trabalho Já temos uma equipe boa Que está refletindo, trabalhando E que começa a tomar iniciativas O que me alegra É que este convite missionário Aqui para dentro da nossa igreja Assim como a disposição Para ser missionários além fronteiras Então tudo isso vai encontrando resposta No coração de muitas pessoas Na próxima semana Faremos uma semana missionária Em Mosqueiro Como já fizemos no ano passado Especialmente com o envolvimento da juventude Durante esta semana Dom Irineu Com várias outras pessoas Estão numa semana missionária Na ilha de Outeiro Então só para nós percebermos Que a nossa igreja Não pode se acomodar Não pode parar Ao contrário Ela deve levar a boa nova Do evangelho A todos os rincões Do mundo inteiro Mas começando deste mundo Que é o nosso A terra, a área E as pessoas que nos são confiadas É por causa dessa alegria De ser missionários Que eu tomei alguns textos Do documento de Aparecida Para acompanhar a nossa reflexão E a nossa formação Durante estes dias A história da humanidade Uma história que Deus nunca abandona Transcorre sobre o seu olhar compassivo Deus olha Acompanha Interfere com o seu amor Em todas as realidades Da história humana A maior prova É que Deus amou Tanto o mundo Que nos deu O seu filho Ele anuncia A boa nova do reino Aos pobres e aos pecadores Esse Jesus Que veio até nós Ele é anunciador Desta boa nova E nós fomos feitos Discípulos Missionários De Jesus E como discípulos E missionários Queremos E devemos Proclamar O evangelho Sabendo que o evangelho É o próprio Cristo Jesus Cristo É a boa nova Todos os cristãos Com a sua palavra Com o seu testemunho Com a sua vida Todos os cristãos São chamados A proclamar Que Deus nos ama Que a existência De Deus Não é uma ameaça Para o ser humano Que ele está perto Com o poder salvador E libertador Do seu reino Onde nós acolhemos O reino de Deus Você experimenta Esta liberdade Grande Essa transformação A partir de dentro Do coração A certeza De que Deus Nos acompanha Nas tribulações Que Deus anima A nossa esperança No meio de todas As provações Que existem Daí que os cristãos Não são chamados Em primeiro lugar A condenar Jogar fora As pessoas Mas anunciar A todos As boas novas Do reino de Deus A felicidade Do evangelho E nós Não somos Profetas De desventuras De vez em quando Eu ouço falar De grupos religiosos Inclusive Que gastam Seu tempo E a sua palavra Na pregação Falando contra A igreja católica Há pouco tempo Eu conversando Com uma pessoa Disse Nós não temos Que ser contra Quem quer que seja Nós somos a favor De Jesus Cristo A favor Da boa nova Do evangelho Que bom Se nós todos Pregadores Do evangelho Gastássemos O nosso tempo As nossas energias Para Ser profetas De boas novas E não profetas De desventuras De condenação De desrespeito A consciência Das outras pessoas É um apelo Que eu faço Inclusive A pessoas Que fazem parte De outros grupos Religiosos Que bom Se nós Pararmos De levar Para frente Disputas Brigas Religiosas Discussões Infindáveis Que não levam A nada Mas respeitar A consciência Uns dos outros A igreja Para viver A sua missão Deve seguir Os passos De Jesus E adotar As atitudes De Jesus O Senhor O Senhor Sendo o Senhor Sendo Deus A carta aos filipenses No capítulo 2 Versículo 8 Ensina Que ele Tornou-se servo E obediente Até a morte E morte de cruz Sendo rico Escolheu ser pobre Porque Deus é rico Deus tem tudo Mas não a riqueza Da ganância Como muitas vezes A gente encontra Por aqui Mas São Paulo Na segunda carta Aos Coríntios No capítulo 8 Versículo 9 Diz que Deus Sendo rico Fez-se pobre E ensinou então O caminho Da nossa vocação De discípulos E missionários Quando nós Abrimos o Evangelho Aprendemos A sublime lição De ser pobres Seguindo A Jesus Pobre De anunciar O Evangelho Da paz Sem bolsa Ou alforje Sem colocar Nossa confiança No dinheiro Nem no poder Deste mundo Na generosidade Dos missionários Se manifesta A generosidade De Deus Na gratuidade Dos apóstolos Aparece a gratuidade Do Evangelho Quando nós Lemos Ou ouvimos Histórias De missionários Que nos séculos Que passaram Desbravaram Com a boa nova Do Evangelho As nossas Terras amazônicas Ficamos impressionados Se nós pensarmos O como A igreja Nestes Mais de dois milênios Se ocupou Da caridade Vai ser muito Impressionante O que Descobriremos Há poucos dias Quando alguém Fazia comentários Sobre o comunismo O Papa Francisco Disse que Os comunistas Tomaram posse Dos pobres Mas o amor Aos pobres É do cristianismo É da igreja E ele dizia Pois bem O comunismo Que veio Com um discurso A respeito De pobreza A respeito De tantas coisas Ele surgiu Na virada Do século XIX Para o século XX Como ideologia Depois como regime Mais adiante E ele disse E antes Quem cuidou Da caridade Quem cuidou Dos pobres E o Papa dizia Pois é Andaram tomando Posse de coisas Que pertencem Pela história Exatamente ao cristianismo O amor aos pobres O serviço Da caridade E a igreja Continua Com esta missão De anunciar Com gratuidade A bondade De Deus Indo ao encontro Dos mais pobres Dos sofredores Dos oprimidos Das pessoas Que passam Por maiores dificuldades E uns aos outros Somos chamados A realizar Este ato De amor No rosto De Jesus Cristo Morto E ressuscitado Maltratado Por nossos pecados E glorificado Pelo Pai Neste rosto Ao mesmo tempo Doente E glorioso Com o olhar Da fé Podemos ver O rosto Humilhado De tantos homens E mulheres De nossos povos E ao mesmo tempo A sua vocação A liberdade Plena De filhos De Deus A realização Da sua dignidade Pessoal E a fraternidade Entre todos A igreja É chamada A servir A todos Os seres humanos Filhos E filhas De Deus De todas As idades Raças Culturas Religiões Ideologias Situações A igreja É chamada A servir A todos E para que ela Tenha o amor De preferência Aos que sofrem Mais Ela não abandona Quem está No meio Do caminho É como se a gente Fizesse uma viagem Até chegar ao último Da fila Mas para chegar lá Eu passo Com esse mesmo amor Por todas As pessoas Que estão Nesta fila Independente Das condições Sociais Religiosas Econômicas Ou culturais Nós desejamos Que a alegria Que recebemos Do encontro Com Jesus Cristo Que é filho De Deus Encarnado E redentor Chegue a todos Os homens E mulheres Feridos Pelas adversidades Por isso Nós não podemos Rejeitar O pecador O pobre O abandonado A pessoa Que está Em situação Crítica Ao contrário O nosso amor É de preferência Eu me lembro De ter recordado Em nossas conversas Em outras ocasiões A experiência Da Beata Amada Tereza De Calcutá Quando Ela Servia As pessoas Que estavam ali Morrendo Nas ruas Lá na Índia E uma jornalista Chegou perto Dela E disse Mas o que a senhora Está fazendo Essa pessoa Já está morrendo Nem por um milhão De dólares Eu faria isto E ela disse Nem eu Eu não faço Por dinheiro Eu faço Por causa De Deus A igreja Tem que ter Essa preferência Anunciar A alegria Da boa nova Do reino De Deus Por isso A alegria Do discípulo É um antídoto Diante de um mundo Com medo do futuro Um mundo agoniado Pela violência E pelo ódio A alegria Do discípulo É uma certeza Que brota Da fé Que serena O coração E capacita Para anunciar A boa nova Do amor de Deus Por isso Essa afirmação Fabulosa Do documento De aparecida Conhecer a Jesus É o melhor presente Que uma pessoa Pode receber Tê-lo encontrado Foi o melhor Que ocorreu Em nossas vidas E fazê-lo conhecido Em nossas palavras E obras É a nossa Alegria Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Conversa missionária Nós dedicamos O programa de hoje A falar A respeito Da missão Da nossa Responsabilidade De anunciar A boa nova Do evangelho Na próxima semana Teremos uma semana Missionária Em Mosqueiro Durante essa semana Dom Irineu Com outras pessoas Estão numa semana Missionária Em Outeiro As nossas paróquias Multiplicam as suas Atividades missionárias Com o projeto Belém em missão Qual é o olhar Do missionário Quando fiz essa pergunta Preparando a nossa Conversa de hoje Eu me recordei De uma das primeiras Experiências de missão Eu era ainda Seminarista Nos anos Final dos anos 60 Ou início dos anos 70 E fomos fazer uma missão Numa cidade Próxima de Belo Horizonte Ali passamos 15 dias Eram leigos e leigas Religiosas Religiosos Sacerdotes Seminaristas Qual era o nosso coração Eu me perguntava Nesses dias Recordando-me Desta primeira missão Nosso coração Era chegar diante Daquelas pessoas E primeiro Conhecê-las Este conhecimento Levou-nos a conversar Com crianças Jovens Adultos Famílias A visitar os doentes A ir ao hospital Nós nos distribuímos Na primeira parte Da missão Para conhecer As pessoas O missionário Chega E a primeira coisa Que ele faz É conhecer Se alguém já assistiu Um filme chamado Molokai A Ilha Maldita São Damião De Veuster Um sacerdote Que foi para uma ilha Habitada por Ansenianos Ele chegou E começou a conversar Com as pessoas Conversa com alguém Que está ali na praia Dialoga Escuta alguém Depois de resistências Encontradas Ele acabou conquistando A ilha De tal forma E alguns anos Depois Com a igreja construída Com o hospital Não sei quanta coisa Ele também se tornou Anseniano E ali morreu E hoje é santo São Damião Ele chegou Começou a conversar Com as pessoas Enfrentou as lideranças Que ali existiam Recordo-me que nesta Primeira experiência De missão Ainda seminarista Nós encontramos Uma oposição Muito grande Não em relação Aos missionários Mas um conflito De gerações Entre Os mais velhos E os jovens Coube-me Depois de alguns Dias de missão Mediar Um encontro Entre os pais E os filhos Foi uma coisa Maravilhosa Porque ali Pudemos Ajudá-los A descobrir os valores Que as gerações Diferentes têm O missionário Chega A primeira coisa Que ele tem É que conhecer As pessoas E você pode ser Missionário Mesmo que você Não faça parte De algum grupo De missão Mas você pode Se sentir Missionário Uma pessoa Me disse que A primeira atitude De missão Que ela tem É descer do prédio Onde mora Cumprimentar A pessoa Que trabalha Na portaria Ou chega Num outro edifício E trabalha E onde trabalha E vai cumprimentar O ascensorista E perguntar Como está Essa atitude Todos podem ter Segunda coisa O missionário Ou missionária Tem alguma coisa Para levar A oferecer A os outros Não para impor O missionário É portador De uma mensagem De salvação Deus ama A todos Muitas vezes A pessoa Quer fazer Essa proclamação Do amor De Deus Como se fosse Uma pregação E tantas vezes Encontra Resistências Não é que eu Preciso dizer Sempre Deus o ama Deus a ama Jesus te ama Posso dizê-lo Mas antes de tudo Eu tenho que ser A expressão Deste amor Para as outras pessoas Muitas vezes Você traz Uma mensagem Excelente Fabulosa A ser oferecida Mas o invólucro O embrulho Com que você Leva esta mensagem Está mal feito E aí você Provoca rejeição Ao invés de provocar Acolhida Nas pessoas Você tem uma mensagem Fundamental A comunicar Deus ama A todos Deus quer Que todos Se salvem Outra atitude Do missionário Precisa ele Identificar As sementes Do verbo De Deus Que foram Plantadas Naquele ambiente Recordo-me Quando o sacerdote Fazendo uma missão Num lugar Onde havia Cinquenta famílias E Continuamente Havia assassinatos Naquela Localidade Inimizades Terríveis Entre as famílias Eu passei Casa por casa Junto com Outras pessoas Havia dias Que eu já não Aguentava mais Tomar café Ou os Sagrados Que as pessoas Faziam Mas era A grande Alegria De estar Com aquelas Pessoas E o que eu fiz Junto com Essas outras pessoas Eu não estava Sozinho Valorizar O que existia De bom O bem Que existia Em cada pessoa Em cada ambiente Pouco a pouco As resistências Começam a cair E as pessoas Se aproximam Portanto Você Sai Como alguém Que identifica O bem Porque o Espírito Santo Chegou sempre Na nossa frente O Espírito Santo Entra no coração Das pessoas Nos ambientes Mais difíceis O Espírito Santo De Deus Já plantou O bem Então a gente tem Que afofar A terra do coração Para que esse bem Venha à tona E floresça Outra atitude Do missionário Sabe Que vai Em nome de Deus E em nome da igreja Leva O que corresponde A palavra de Deus E ao ensinamento Da igreja Ainda que ele encontre Pessoas E situações Ou opiniões Diferentes Ele tem que ter A coragem Uma experiência Missionária Com jovens Já na minha vida De bispo Houve um momento De conversa Onde as pessoas Pediram que eu falasse Sobre A afetividade E a sexualidade Um assunto Que tantas vezes Interessa A juventude Eu senti Que era o momento De ter a coragem De anunciar O que a igreja Pensa sobre a castidade Sobre o matrimônio Sobre a virgindade Sobre a vivência Da pureza No meio dos jovens E assim fiz Fiquei muito impressionado Porque ao final Um rapaz Se levantou E disse assim Senhor bispo O senhor sabe Muito bem Que muitas vezes Não praticamos Aquilo que o senhor Está ensinando Mas eu quero Testemunhar Publicamente Que dentro Do meu coração Na minha consciência Algo me diz Que esse é o caminho certo O missionário Ou a missionária Ou o bispo Ou o padre Ou o leigo Ou a leiga religiosa Você Nós não podemos Diminuir O valor da verdade Nossas convicções Dos mandamentos Da verdade Do evangelho Tem que estar Muito claras Não temos Não temos o direito De fazer um desconto Na verdade Ao contrário Temos a responsabilidade De levá-la inteira Sabendo apresentá-la Às pessoas E quantas vezes Ouviremos Palavras semelhantes A esta que eu ouvi De um jovem Que me falava Muitas vezes Não praticamos O que o senhor Está dizendo Mas na consciência Nós sabemos Que assim Deve ser Enfim Todo missionário E toda missionária Tem que criar Relacionamento Entre as pessoas Um dos caminhos Mais importantes Para que um trabalho Missionário E este é o objetivo Do nosso projeto Igreja de Belém em Missão É criar Pequenas comunidades Criar grupos De relacionamento De aproximação Entre as pessoas De amizade De fraternidade Ser semeadores Da fraternidade Criar relacionamento Com as pessoas Ajudar a criar Comunidade Ajudar a criar Esses níveis De relacionamento De aproximação Que correspondam Exatamente À vontade de Deus Para as nossas vidas Proposta missionária Proposta missionária Não só para aquelas Pessoas que estão Envolvidas Nestes projetos Missionários Mas de propósito Eu me preparei Para Positivamente Provocar As pessoas Que nos acompanham Neste programa Conversa com o meu povo A fim de que Morando você No centro Na cidade de Belém Nas outras cidades Da nossa Arquidiocese Outras cidades Que acompanham A nossa transmissão Mas que este espírito De missão More você Numa casa Num prédio Num condomínio More você No interior Ou na cidade Não importa Que este espírito De missão Comece a tomar Conta Da nossa prática De vida cristã Para nós Não nos omitirmos Na responsabilidade De levar A boa nova Do evangelho A todas as pessoas Desça sobre todos A bênção De Deus Todo poderoso Pai, Filho e Espírito Santo E permaneça para sempre Amém